E vou passar 24 horas de pergulho. Eu peguei uma roupa de 12 anos de idade. Eu tô passando muito mal desde esse negócio. É sério, eu tô passando muito mal. Esse negócio, ele não coisenha, ele não estica. Fala, galerinha do meu coração! Vamos lá, mudei a entonação hoje. Tô aqui com a Letícia, iniciando mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Porque hoje, vamos lá, vamos voltar um negocinho. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. E vocês estão percebendo que eu tô caminhando, que eu tô no meio de uma loja. Porque hoje eu decidi fazer uma coisa diferenciada. Eu tô nessa onda aí dos 24 horas, um dia inteiro fazendo várias coisas. Eu já andei descalça, já comi várias coisas por 24 horas. E aí, a gente tava assim, vendo TV. E vimos uma roupinha assim, que é bem peculiar e bem engraçada. Que é roupa de natação, roupa de mergulho. Então, a gente tá numa loja gigantesca de esportes. Eu vou comprar as roupas de mergulho. E vou passar 24 horas de mergulho. Tipo, pé de pato, snorkel. Vou fazer isso durante 24 horas. Então, eu vou no shopping, vou no mercado, vou na padaria. E vocês vão acompanhando. Vocês acham que isso merece o like? Com certeza! Então, já deixa o seu like. Comenta qual o próximo que eu posso fazer. E se inscreve neste canal pra gente chegar em 1 milhão loguinho, por favor. Então, agora vamos acompanhando que eu vou comprar umas coisinhas. Me deixa aqui. Respeita a minha história. Calma, essa é de mergulho, tem que ter a de natação também. Os clubes podem se divertir, tirar vários prints. Nossa, tira! Não tá parecendo a Juliette? Tá. Ai, meu Deus! Detalhe que eu tô pegando infantil, né? Infantil, né? Ai, super serve. Tipo, eu não conseguiria usar, eu acho. Por quê? Lá, tá sobredo. Sobredo. Ó! Eu vou numa loja pedir comida assim. Ai, todo aval. Ai, olha que lindo! 34, 35. Será que serve? Não sei. Prova aí, gente. Ali dá pra você sentar, ó. Tem que ser maior. Ai, mas ele é tão lindo. Tá apertado? Opa! Fungiu. Acho que ficou com o dedão pra fora. Não tem certeza. Vamos ver o outro. Mas acho que até que dá. É que eu quero fazer ele combinandinho. E esse que combina? Eu ia fingir que eu ia te jogar. Mas jogou de bordar. Que bonito. Pega, Carol. Ai, que bonitinho pra caçar borboleta. Daqui. Vamos, canal. Vem, canal. Close. Ai! Ai, encalou. Ai, eu não entendi. Mano, eu vou falar um negócio. Eu peguei uma roupa de 12 anos de idade. Eu tô passando muito mal desse negócio. Na real, eu vou contar a real. É metade do preço. Era infantil. E daí eu meio que entro. Tá meio apertado? Tá. Eu tô empanturrada dentro? Eu tô. Mas é 24 horas, né? Então tá bom. Gostaram? Só que tem um detalhe. A mulher que me passa em cima do caixa. Mas eu não vou tirar a perna que ficou assim e botar de novo. Não vou. Já vou ficar assim. Eu não vou tirar. Porque eu tenho muito tempo que eu vou colocar. Não vou fazer de culpa. Pode ser? Peraí. Tira o seu cabelo. Aqui, não é essa? Peraí que eu vou pro chão. Peraí. 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 Bom, é isso. Já tô passando fiasco assim, né? Pensa na câmera daqui. Ai. Tá muito apertada. Ó. Minhas contas. Eu já vou sair da loja com elas. E eu já vou passear. Tô com falta de ardo. Eu pego e meto um negócio que tranca o meu nariz. E eu quebrei a unha. Não dá pra ver. Não tá focando, menina. Agora sim. Também pra colocar sua roupa? Tá linda, Carol. Ai, obrigada. Caralho. Com o meu dedo, eu convirei. Me respeito, agora eu vou fazer o elixir. O Anel tá de pé de pato no rolê. Ai, meu Deus. Que medo. Eu não tô chorando. Eu tô nasciando, gente. Ó, e você tá com as costas abertas. Aviso aqui é pra respirar, porque eu não tava vendo. É, eu não tava gostei de respirar. Nossa, você podia meter uma roupa de jodô em cima. Não, nada a ver, irmão. Ai, caralho. Põe o negócio na oculta. Eu tô fazendo o meu irmão. Eu tô morrendo. Chega. Eu vou pro shopping comer. E foi embora. Carol, volta. Quando eu tô pagando o estacionamento, eu tô aqui passando um fiasco gratuito. Eu tô amada. As pessoas tão me olhando parecendo que eu sou alienígena. Na real, eu tô parecendo alienígena. Oi, nossa. Tudo bem? Criativa, você? Criativa. Ela disse que eu sou criativa. Tudo errado. Tá bem? Não consigo nem mexer. Após 92 horas no trânsito, eu amo a cara das pessoas. Chegava no Shopping. Tá bem fácil de caminhar. Legal que eu tô treinando perna praticamente, né? Porque eu tô treinando lagachando. Já tô sendo quase um avanço. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Na minha boca, parece que eu botei... Preenchimento. Vocês acham de eu botar um preenchimento? Não. Não. Bel, o olhar das pessoas é, sem dúvida, a melhor coisa. Eu queria poder filmar pra vocês, mas aí eu não quero levar um processo. É só demais, né? Bom, vou botar aqui meu negócio pra dar uma respirar. Detalhe, que eu não quis tirar o meu pé de pato, porque eu achava que ia ser ruim. Só que meu pé inchou dentro desse negócio e agora eu não tô conseguindo caminhar de dor. Tá meio cortandinho ali no lugar que ficou sobrando, sabe? Tá maravilhoso. Youtuber morre em escada rolante. Tá bacana andar com ela do lado, viu? Eu amo que as pessoas veem a câmera na mão e elas ficam mais de boa. Porque, né? Se não tiver essa câmera, ia ser estranho. Preciso muito de banheira. Só que eu nunca vou conseguir tirar essa roupa. É sério, eu tô passando muito mal. Esse negócio, ele não cozinha, ele não estica. Eu tô presa e não me dá leite dentro de um neoprene. Pelo menos as pessoas não enxergam o meu rosto. Mas enxergam o meu. É. Vamos comer? Vamos. Chega uma hora que eu simplesmente não enxergo nada. Que eu não tô conseguindo respirar. Eu sou a de serra da bunda. Falta o ar. Eu não consigo ir. Ai, eu não canso de passar fiasco. Eu não consigo ver um fiasco porque eu já quero passar. A galera com um pouco mais de idade tá em show. Tô enxergando nada. Não tá parecendo aquela galera que faz o cheiro. No caso, nós e nósas. Eu vou querer uma salada de rícolas. Eu vou querer um frango. Um frango? Um frango. E molho em cariano, molho em bozeio e molho em gostar. Um frango. Sou morada agora, bem tira. E a blota não vai subir, doa. Eu tenho que comer de boca aberta porque eu tô sem nariz. Eu não consigo respirar. Se eu for enchar a boca, eu não consigo respirar. Nossa, eu nunca tinha reparado. É, mas quando você tá com nariz encupido é a mesma coisa. É verdade? Eu não consigo muito rosto. Ó, roupa da Carol. Um dedezinho. Galera, a gente chegou em casa e a Lei tava reclamando que não tava limpo. Aí eu tava aqui, eu parei um porco... Um porco... Quem é porco? Eu parei um pouco de mergulhar. E aí... Ai, ela fez do dó na mãozinha. Gente, eu tô mergulhando muito o que eu botei no dor. Eu quero ver quando eu tirar essa máscara. Mas enfim. E aí eu vou passar um aspirador de pó de mergulho. No meu mar. Cada um passa o aspirador de pó onde quiser. Eu vou passar no mar. Não tô aguentando. Escravo no meu pé. Sem zoeira. Que tá saindo um treino de perna esse dia. Eu tô com dor no meu quadríceps, quadríceps. É isso aqui, ó. Que tá um pouco apertado, ó. Saltando as perninhas dela. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Deixa o seu like. Galerinha. Tão puro, saliva. Terminamos o like do vídeo aqui. Se não tem acontecido, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E comenta aí que eu faço 24 horas que eu gosto de fazer. E quem ficou até o final desse vídeo. Comenta saliva. Que tá cheio de salinha aqui. Veja, eu amo vocês. Tá tudo ótimo por aqui. Foi ótimo passar esse dia. Nossa, eu gosto de sair até a pele. Tchau. Tchau.